Foi-se o tempo, né gente, em que idosos ficavam em casa vendo TV. Aliás, hoje quando eu vejo na fila do banco, eles colocam lá, idoso é 60 mais, né? Pra cima de 60. Rapaz, o pessoal de 60 anos ainda dá pra falar que é idoso. Não, o povo inteiro, inteiraço. Pois é, foi o tempo, né, que o idoso ficava só em casa vendo TV, acordando cedo pra barrer a calçada, vendo o tempo passar, sentado ali em cadeira de fio na porta de casa, não é mesmo? Foi-se o tempo, meu amigo. Agora tem gente voltando a estudar e até escrevendo livro, fazendo de tudo, ativo. Uma terceira idade com saúde. Especialistas dizem, inclusive, que a atividade intelectual é muito importante nessa fase. E isso todo mundo sabe, né gente? Cabeça, quando você para, né, como já dizia o Raul Seixas, né, tente outra vez. Não pense que a cabeça aguenta se você parar, se você parar a cabeça, meu amigo, aí vem doença, vem tudo quanto é problema. Presta atenção nessa reportagem, super interessante, na tela do balanço. Não tem aluno mais empolgado com a volta às aulas. Parece uma criança. Ele fala de novo. Aos 90 anos, morador de Porangatu, seu Manuel, é o aluno mais velho, matriculado na rede pública de ensino em Goiás. Poder para estudar, para aprender. A maturidade ensinou o poder transformador da educação. Nunca é tarde para aprender. O churro joga para frente. A Marilena também decidiu voltar para a sala de aula depois de aposentada. Se matriculou num curso de especialização em jornalismo literário. E foi muito divertido, porque os meus colegas tinham de 23 a 30 anos de idade. E eu tinha ali meus 58 anos. Ela sempre teve em mente que escreveria um livro. Nos últimos nove anos, se dedicou a esse projeto. E o resultado está aqui, ó. Sonho realizado aos 73 anos. E deu trabalho, né? Deu. Ela entrevistou sozinha 78 pessoas e escreveu 758 páginas. O livro é uma biografia do arquiteto Léo Romano. E a repórter aqui, que foi colega de sala da Marilena, acabou contribuindo com o título, A Casa do Léo. Um dia a gente se encontrou e eu mostrei. E falei, Fernanda, o que você me orienta? Isso já tem uns 10 anos, né, Fernanda? Aí eu falei assim, Fernanda, o que você me orienta? Aí você falou assim para mim, como ele é arquiteto, escreve como se fosse uma casa. E assim, eu comecei a fazer o livro baseado na casa dele, que é a parte íntima, os pais, a família, os amigos, né? A Marilena sempre foi uma inspiração, ativa demais. É a prova de que não há barreiras para quem quer realizar a qualquer idade. Hoje eu me considero uma vencedora nesse lançamento do livro. Por quê? Porque eu comecei e fui até o fim. E eu quis dar esse exemplo para os meus filhos também. Eu tenho um casal de filhos, né, e eu falava para eles assim, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente começa e termina. O psicólogo diz que é importante para os idosos ter atividades intelectuais. Aprender não tem idade. Então aí nós temos pessoas que escrevem livros, que nunca escreveram, estão escrevendo. Pessoas que eram, pessoas que não faziam exercício físico, estão fazendo. Pessoas que realmente buscam outro tipo de profissão depois de ir aposentados. Então é importante que se mantenha ativo para uma melhor qualidade de vida. Eita, que coisa boa. É importante se manter ativo, né, gente? Se você procurar alguma coisa que você goste de fazer, algum entretenimento que você mexa um pouco, não só os pés, mas também a cabeça, né, o movimento é sempre bom, porque senão enferruja, gente. Enferruja mesmo.